Venham os romeiros com chapéu na mão Aqui no santuário faz exploração Venham os romeiros com os alho na mão Aqui no santuário faz exploração Como é bom romeiro a gente se encontrar Aqui no juazeiro para partilhar Venham os romeiros com chapéu na mão Aqui no santuário faz exploração Venham os romeiros com os alho na mão Aqui no santuário faz exploração Porque alegria tanta animação Romeiro bate palmas bate o coração Venham os romeiros com chapéu na mão Aqui no santuário faz exploração Aqui no santuário faz exploração Aqui no santuário faz exploração